Hora, ganheiros! Calça, a verdade A camisa, o bacaná O chapéu americano Meu cavalo é magalá A camisa é baixada O som ligado no doce Olha nós aí de novo Essa é a mão dos praia E gostar de uma florinha Carrogar e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou te dar De ao e ao É que nós é cowboy O cheiro é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Bora, ganheiros! Calça, a verdade Bota longa A camisa é bacaná O chapéu americano Meu cavalo é magalá A camisa é baixada O som ligado no doce Olha nós aí de novo Essa é a mão dos praia E gostar de uma florinha Carrogar e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou te dar De ao e ao É que nós é cowboy O cheiro é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente É que nós é cowboy O cheiro é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Vou chegando de mansinho Chamo ela de coisinha Ela vem me abraçar Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Bora dançar Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Vou chegando de mansinho Chamo ela de coisinha Ela vem me abraçar Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Olha o bem Fui no farro Camargo e salamá E todo mundo Dançando molimbalim O bem chegou Com uma vida no canto Saiu rasgando o salão E o din Vem no minuto Sem ouvir o cochichar Vou agarrar O rei dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu é um rei Tu tá gostando Vem pro rei Vem pro rei Cê sabe que ele tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei Tu tá gostando Vem pro rei Vem pro rei Cê sabe que ele tem Fui no forró da bomba do chacolinha E no fundo do samba do malinho O velho arrouco do mar e o secão Vai cantando, falando e rodinho E no fundo do samba eu viro coxichado O agarrape no rei dizia assim Tu tá querendo tar, não tá cantando tar Que é o rei, tu tá leidinho né Vem pro rei, ele vem pro rei E sabe que ele tem Tu tá querendo tar, não tá cantando tar Que é o rei, tu tá leidinho né Vem pro rei, ele vem pro rei E sabe que ele tem Tu tá querendo, tá gostando, tá um rei, né? Tu vem, 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 vem Você sabe que ele tem Tu tá querendo, tá gostando, tá um rei, tá bonzinho Vem, 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 vem Você sabe que ele tem Adeus, bom demais! Esse foi o Matheus cantando pra gente aí Obrigado, Matheus, tem que aprender mais música pra cantar pra essa moçada Valeu!